Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer uma receitinha deliciosa. A gente vai tentar, né? Porque a gente quer ir lá na lanchonete, sei lá, aí nesses lugares aí a gente tomou um cheque bem legal, sorveteria, né? Mas a gente não tá podendo ir, né? Por causa do que tá acontecendo. Mas a gente fica com vontade, né, gente? Olha só, um solzão que só Deus. Hoje tá um calor, um calor muito forte aqui. E a gente tá com vontade de tomar algo bem geladinho. Então nós inventamos aí, vamos fazer um milkshake. O milkshake aqui da Recanto do Sabiá. Gente, deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não foi inscrito ainda, bora, se inscreva. E bora lá, vamos juntinho coladinho comigo fazer esse milkshake, que eu tenho certeza que vai ficar delicioso, gente. E vou desafiar. Hoje a gente começa aqui um desafio, né? Nós vamos desafiar os nossos amigos aí. Eu vou desafiar alguém aí no finalzinho do vídeo a fazer um milkshake também da sua preferência. Eu vou fazer da minha preferência e a minha desafiada vai fazer da preferência dela e assim sucessivamente pra nós ver aí os preferidos dos meus amigos. E bora lá, juntinho coladinho, fazer o meu milkshake preferido. Então, pessoal, pra nossa receita de hoje nós vamos precisar de sorvete, leite, cobertura, é... isso aqui se chama Big Bang, chocolate. E nós vamos precisar de liquidificador pra nós fazer o nosso milkshake. Gente, com esse tempo a gente só fica em casa e pensa, né? A criança fica tudo querendo comer coisa diferente, né? A gente tem que inventar. Então, vamos lá fazer o nosso milkshake. Aqui também vou desafiar outra amiga a fazer também o seu milkshake. Cada um vai fazer da sua preferência. O meu, gente, olha, é... Passas... Ao rum. Vou colocar aqui, ó. Uma... Duas colheres... Como eu vou fazer duas taças, eu vou colocar quatro colheres de sorvete. Pronto. Agora, a gente vai colocar... Ó, uma taça de leite. E vamos colocar... Metade de um chocolate branco. E agora, vamos bater, gente. Ó, pessoal, bati... Falei duas taças, mas a gente vai dar uma só, que essa taça é grande, gente. Agora, vamos decorar, gente. Ó, aqui uma caldinha de... Chocolate... Vamos colocar... Carna taça... Ó, pessoal, já tá pronto, ó. Que delícia, gente, gente, gente. Muito bom. E agora, vamos... Decorar. Ó, pessoal, eu sou toda descabelada, mas eu sou rica, ó. Olha só, gente. Olha só, gente. Pensa. Ai, ai, que delícia, gente. Muito bom. Pode fazer o milkshake aí, gente, que é muito bom. Top dos top. Gente, ó, tá transbordando. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Milkshake. O meu... Foi de passas ao rum. Porque é o meu sabor preferido. E a Sarah já quer pegar, mas eu não vou dar, gente. Então, vocês, façam aí o seu preferido. É sucesso aqui. Vai ser sucesso aí na casa de vocês. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não for inscrito ainda, bora, se inscreva. E lógico que eu vou desafiar uma amiga a fazer o seu milkshake preferido. E a desafiada vai ser a minha amiga Paraíso Orgânico e Afins. Agora é com você, Paraíso. Nós vamos começar aí esses desafios do milkshake, gente. Bora lá. Vamos ver os milkshakes aí que vai aparecer aí na nossa telinha, né, gente? Porque cada um tem o seu preferido. E o meu preferido é esse, gente. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E o meu preferido é esse, gente. No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands